Agora a gente fala do drama de duas famílias de Teoflotone. Elas terão que deixar os imóveis onde moram por conta do risco do deslizamento de uma pedra próxima à casa deles. As pedras podem desprender do barranco a qualquer momento. Na queda, esse pedaço de tronco quase atingiu a parede da casa. O terreno está encharcado pelas últimas chuvas. Imagens feitas com o celular pelo morador mostram como a enxurrada desce da encosta, passa pelo corredor e transforma a rua numa corredeira. Douglas levou a família para um local seguro. Estou em mudança, né? Eu não quero correr risco. Minha esposa está já com praticamente ansiedade, né? Eu estou já gastando muito caro com ela, entendeu? Remédio muito caro. E eu não vou ficar aqui pela forma que os vizinhos chamaram a defesa civil. Eu nem estava sabendo, estava no meu horário de serviço. Inclusive, no meu dia do meu aniversário, eu recebi uma notícia dessa, entendeu? De interditar a minha casa, pedir para eu sair da minha casa. Sem que tenha mais três casas em volta da minha, que correm o mesmo risco, até pior do que a minha. Que a minha, eu não sei, tudo é Deus que sabe o que faz. Que a minha é uma capa de pedra que pode atingir e derrubar uma parede. As outras podem virar um boliche e destruir tudo. E eles virem interditar a minha casa sem me falar nada, sem falar o porquê, sem ter uma atitude, o que vai ser feito. E um paliativo, o que ia acontecer. Simplesmente eu me desesperei. Estou mudando, porque a minha casa está interditada. Eu poder entrar, eu posso. Eu só não posso dormir nela. Douglas diz que o pai está viajando. Ao retornar, vai ter que achar outro imóvel para morar. A família é outra desalojada por conta do risco do paredão de pedras deslizar da encosta. E tem a casa de baixo ainda aqui, que é do meu pai. Que ele está em viagem, tentando salvar outras pessoas também na estrada, para liberar a estrada. Ele não pode estar aqui para fazer a mudança dele. Ele nem tem lugar para ir, por enquanto. Igual eu tive esse privilégio de achar o lugar para poder morar. Que agora era uma coisa, um bem meu, vou ter que pagar para morar. E sair da minha casa, assim, sem prefeitura me dar uma resposta. De falar que aqui é de outro dono, que eles têm que entrar em contato com o dono. Nós vamos esperar isso até quando eles entrem em contato com o dono, notificar o dono. Para o dono falar quem é que está jogando essa água para cá. O que eles vão fazer, vocês vão tirar as pedras, vocês vão tirar a água daqui. Nós vamos ficar isso até quando? Perdendo casa? Um bem nosso que paga uma fortuna de imposto. Eu estou pagando um parcelamento, termina agora, de mais de 14 mil reais dessa casa. É ver um imposto desse ano, para me pagar, que eu estou em dia com eles já. E eu não sei o que eu faço. No ano passado, os moradores viviam o medo por conta do pé de gamileira, que foi cortado pela prefeitura com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Mas agora é a questão das pedras. E não só as duas residências próximas estão em risco. Outras também podem ser atingidas se houver o deslizamento das pedras. A enorme gamileira tinha a altura estimada de 20 metros. Na época, sustentava as pedras. Elas não ofereciam risco de hoje, segundo o morador. As pedras estavam atrás dela. O corte dela foi normal, como qualquer outra árvore. Entendeu? E agora as pedras vieram cair. Se, como se diz, a gente como tem Deus no coração, Deus olha a gente demais. Que quando eles foram cortar essa árvore, a última galha que eles cortaram, começou a tombar para cima da casa. A última galha, ela estava toda solta. Era o braço de Deus que estava segurando essa árvore. Os imóveis ficam próximos da encosta e das enormes pedras. Douglas teme que, se houver um deslizamento aqui, outras construções também sejam atingidas. Coordenadora de Defesa Civil, Lívia, diz que a situação é grave. Por isso, interditou os imóveis. Percebemos um risco de deslizamento das pedras e a gente interditou a casa para ter o nosso principal objetivo é salvar vidas. Então, para resguardar a vida dele e da família, a gente fez a interdição da casa. As demais construções, segundo o Lívia, estão fora de risco. O local será monitorado pela Defesa Civil. Neste momento, não foi indicado o risco lá. A gente percebe que tem um risco de movimentação das pedras e que, no caso, seria a primeira casa atingida. Assim, a gente pede para os moradores do local permaneçam em alerta e qualquer nova ocorrência ou eventual deslizamento, entre em contato com a gente para que a gente sempre faça uma nova vistoria no local.